Não! Um segundo, graças a Deus, meu Deus! Se gostou mesmo, eu tô feliz. Que que é isso aí que você mandou, mano? Link. Oi. Ela acabou, ela se estima de papel. Papel que caraca, já acabou. Pega lá, mas valeu! Eu vou lá pegar papel, deve piada. Atenção, ouvintes do Banda, para o toque em 5 segundos. Dá, me vazou, dá, me vazou. Carolina, que agora é foda. Até me descontrei, descontrei. Ai, peraí, não vai, moleque. Ela, vamos lá.